Olá, muito boa tarde. Estamos já com imagens aqui na SparTV do estádio que está a Champions e para isso também esta temporada conta com a contribuição do Cálcio da Série A, o Renato Dallara, que tem uma arquitetura fantástica com a torre da Maratona como o grande pano de fundo e o Bolonha de fato está à procura do oxigênio e de um novo impulso. Agora com o Cines e o Mialovic, um grande ambiente de Cálcio. Estádio com capacidade para cerca de 38 mil espectadores e por aquilo que se percebe por estas primeiras imagens, lutação escutada, ou pelo menos muito perto disso, bancadas repletas de público para esta recepção do Bolonha às Juventus. Na Timbrahima, Bae, Danilo, Helander e também Dykes, médios centro, Polio, Capitão e Polgar. É aí que ele normalmente domina, portanto vamos ver também de que forma é que os Roçoblu conseguem orientar o curso. Pela de Juve, Perin na baliza, depois de Essilho, Bonucci, Rougani e Alexandro, Mato e Di, Bentancur, do Bolonha que é muito forte no jogo aéreo. Começa então este encontro no estádio Renato Dallara. Estamos na jornada de novamente a bola, a equipa do Bolonha. Outra vez o Danilo. Tem espaço para aplicar o pontapé de longe aqui, Federico Santander. É o melhor marcador do Bolonha nesta liga italiana com seis golos marcados, Santander. Embora também depois tenha tendência para fazer cobertura numa zona mais central, se for pedido, para ajudar o Bentancur, que é o camisola 30. E essa era uma hipótese que ontem lendo a imprensa italiana acompanhar este ataque das Juventus. Bernardeschi, passe de Bernardeschi, quase dava para Mato e Di poder chegar e poder rematar à baliza deste homem. Lucas Skorupski. Muito bem jogado pelo Bernardeschi. Realmente um bom ensaio atacante das Juventus. Dá uma sensação que ali no rejejão do Mato e Di ele abranda. Ele faz ali um abrandamento e é por isso que depois não consegue chegar à bola antes do guarda-redes. A visão do Bernardeschi é perfeita e o lançamento também. O Soriano, Sansone, também com Pauly no meio daquela confusão e vai tentar ali ter sentido prático dos acontecimentos. Bonucci não inventa, coloca pela linha lateral. Está a ser um pouco mais apertada a Juventus e ainda o Juventus. Pauly é o capitão para Santander, toca de primeira. Vai sair remate ao lado. Não foi por muito também que esta bola saiu ao lado da baliza de Matia Berin. Desta vez o homem do remato foi Simone Edera. Um jogado muito bem delineado. Pauly, Santander, tudo pelo chão. Ainda procura afastar. Não consegue Matia Decinho. Carrega o Bolonha e toque de calcanhar de Federico Santander. A tentar ali uma finalização de letra. O ponto de lança para o Guai. Sim, saboresamente, no Milan. E falta de Manzuquitos. Sobre Polgar. Também pedem amarelo. Os homens do Bolonha. O banco do Bolonha, os adeptos. Lançar para a área. Têm lá dois homens. Agora Bernardeschi. Não marca. Mas é quase. É por muito pouco também aqui que não acontece golo. Mas desta feita, do lado contrário do campo, onde temos tido mais oportunidades, têm pertencido ao Bolonha. Desta vez à Juventus. No Renato da Lara, também o estádio do Bolonha. Outra poderia ser também que não é só o sol ali a perturbar um pouco a visibilidade para o terreno do jogo. São os adeptos dos Juventus que aqui estão presentes, que para já não estão a conseguir mesmo, não só pelo sol, mas pela... E também Soriano, daquele lado, para o Bolonha. Bernardeschi. Não aproveitou aquele falhanço do corte inicialmente por Eric Polgar. Muito bem fechada a equipa do Bolonha na zona central. Antevendo um cruzamento do Alexandre, que podia encontrar um dos gols das botas amarelas. É o passe para a Sansónia. E o remate ao lado. Mais um momento aqui com perigo para a baliza dos Juventus. Após aquele toque de calcanhar, aos três minutos de Santander. Agora este remate que vai ainda ser feito por Nicola Sansón. É ele que está a conseguir essa superioridade. Agora é Soriano no transporte. Santander segura, roda, tira ao lado. Mais um remate próximo do alvo. Já são quatro ou cinco remates, muito perto da baliza de Matia Peri nesta tarde, nesta primeira parte, primeira meia hora do jogo. desferidos pelos homens de Sinisa Mijailovic. Mas é muito bem engendrado pelo Bolonha. Porque quando a Juventus estava a conseguir asfixiar a saída do Bolonha pelo Correio de Irénio... Dorupski. Minifaito por Soriano. Falta nas costas de Soriano. Foi cometida por Rugani. Contém-se o 0 a 0 no estádio Renato Dallara em Bolonha. Sansónia. Velocidade de Sansónia. O Bernabécio que faz falta no Sansónia. Claramente. Repara ali o Dalho, o empurrão nas costas. Quando o Sansónia ativa aqui a aceleração. E aqui é falta. Hoje ainda não apareceu o Ronaldo. Vamos ver se aparece na segunda parte. Bentancur. Era para Manzo Kitts. Cai a entrada da área com falta ofensiva, diz o árbitro. Manzo Kitts e Helander os intervenientes. O capitão, o capitano hoje da Juventus, o atacante Croata. Mas o árbitro não assinalou logo. Não sei se foi com a indicação do árbitro assistente. Ou se tem usado qualquer coisa com efeitos práticos. Porque não vem mais embalado a partir de trás. Então é mais fácil ao Dikes anulá-lo do que se ele viesse com mais pujança a partir do flanco de uma zona mais retraída. Que era a zona que pertence neste momento ao Dechilho. 64 minutos, canto de Bernardeschi. Ali ainda para o mergulho do jogador da Juventus, o Rulgani. Cria o pontapé de canto, mais um canto, Daniel e Rulgani. Cancelo, faz o drible, João Cancelo. João Cancelo, tira-lhe a bola ao Orsolini, sem falta. Dikes, a finta que não resulta perante Federico Bernardeschi. Federico Bernardeschi depois de... Pelo menos agora tem havido uma função mais defesa. Agora é pontapéado. Ronaldo, o senegalês Ibrahim Mnubai. Sertou-lhe bem. Este sim. Acabou por ganhar o Bolonha. Entrada ali e o remate vai ser golo, não vai. Tentativas de Santander também de Mnubai. Deu-lhe mesmo na cara. A tentativa de biciclete, creio que do Danilo. Sobretudo na base do contra-ataque e do ataque rápido. Sim, tanto o Rulgani como o... O passo aqui agora do corredor central. Transporta mais para a meia-esquerda. Sai ao caminho, Cancelo. Forte e decidido, Cancelo. Quase a ganhar. E é falta beneficiar o Juventus. Muito forte o Cancelo. O Orsolini, o Matuidi, Ronaldo vai para a área. Cruzamento de Matuidi. Pode marcar, de bala, golo. O golo da Juventus, Paulo Dybala. Entrou aos 59, marca aos 67 minutos. Dybala tinha sido fabuloso contra o Frosinone. E agora acaba por fazer a diferença entrando como suplente utilizado no segundo tempo. Aproveita uma bola que ficou mal retida pela linha defensiva do Bolonha. E remata para o fundo da rede. Uma jogada dirigida pelo lado esquerdo. Para que o Frosinone pudesse aproveitar no ataque rosso-blue. Falta sobre Federico Santander. Metida lá bem à frente por Rogani, um dos centrais da Juventus. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL